Os Arranjos, P.A. Produções Os Arranjos, P.A. Produções Os Arranjos, P.A. Produções Pai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado E tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dê, de presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças e fracas Pois minha vida é o que eu tenho para você Há momentos que eu me perdo pensando Logo estou chorando A paixão, toda em meu peito Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou desse amor Somente uma vez Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se encontra Pra que a dor é ferida Diz quando isto passa A saudade mata Sou da minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Todos os acordes Desta canção Te tornaram mágicos Pra minha solidão Sabe como anda O meu coração Aprevido Dividido Dividido Inibido Esperando você Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se encontra Pra que a dor é ferida Diz quando isto passa A saudade mata Solta minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Nos arranjos e a produções A cada dia que se passa É um misto de ternura Mais distante Um rosto tão bonito se perdeu Na indiferença É pena que este amor Não teve consciência Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá atrasado Pra vivermos lado a lado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus Tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Eu te vi minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Nasceram no sol Você nada entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes Do meu eu Vá com Deus Se o amor ainda está aqui Vá com Deus Tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Se o destino tá atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Duas taças brindando Ai, um amor desvento As violas duetando A saudade desse grande amor A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos moreno Se fez tão pequenos Diante desse sonho Diante desse sonhador Como estão fiéis Como estão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou Você quem voou E quem ficou Fui eu Duas taças trincadas Chora Chora o meu branco Até minha viola Não doenta mais Hoje as cores Hoje as cores confundem Os meus olhos duros Hoje eu sei meu amor Não me ama Não me ama mais É que agora há pouco Me lembrei Um simples bilhete que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou E quem ficou Fui eu Você quem voou E quem ficou Fui eu Nos arranjos P.A. Produções São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sentido O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo E este medo De perder você Que amo Me faz tão fria Indiferente As situações Vou confessar Vou confessar Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus Foi Deus Foi Deus que me trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Pra me mostrar Que não sou nada De dor Metade amigo Sem você Vou confessar Renunciei você Eu sei que as vezes Meu amor Meu amor Causaste danos Sem querer Pequenas coisas Que esqueci Ao ver o amor Amanhecer E quantas vezes E quantas vezes Eu também Qual criança Eu chorei Fechei a porta Do teu querer Quando morria Por viver As vezes tu As vezes eu Brigamos antes E depois Por esse amor Que é teu e meu Mas por orgulho De novo As vezes sim As vezes não Brigamos sem Qualquer razão Palavras sem Nenhum valor Pequenas coisas Do amor Tantas vezes Tu também Me choraste Alguma vez Com teus beijos Com teus beijos Esta vez De choro Triste De mulher Tu me ensinaste A entender Que o nosso amor Vai só crescer E em meus braços Te insumir Que só a ti Posso querer As vezes As vezes tu As vezes eu Brigamos antes E depois Por esse amor Que é teu e meu Mas por orgulho De nós dois As vezes sim As vezes não Brigamos sem Qualquer razão Palavras sem Nenhum valor Pequenas coisas Do amor As vezes tu As vezes eu Brigamos antes E depois Por esse amor Que é teu e meu Mas por orgulho De nós dois As vezes sim As vezes não Brigamos sem Qualquer razão Palavras sem Nenhum valor Pequenas coisas Do amor Os arranjos Pia Produções Pia Produções Hoje Eu queria Simplesmente Não acreditar Em tantas loucuras Que eu fiz Ao te amar Foram tantas noites Mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei Sobre o meu leito Pra chorar Me pergunto O que foi feito De tanto amor Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente Endurece Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei Com o rosto novo Que eu criei E fechei as portas Do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro Do meu coração Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente Endurece Só levei porradas Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei Com o rosto novo Que eu criei E fechei as portas Do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro Do meu coração Quando eu pude perceber Não sabia caminhar Na minha própria casa Eu preciso te falar Que acabas de roubar A minha alma Cadê os meus sentidos? Tá tudo com você Tá tudo com você Às vezes até do fim É louco esse querer Me faz voltar ao tempo Não posso me perder Devolva os meus momentos Devolva o que fui Pois hoje sou mesmo A quem eu pertenci Se regressasse Não iria me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje vivo A sua vida Até enlouquecer Pra quem me gritar Se até minha voz Você a fez falar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorrentada Pois hoje estou acorrentada E não sou nada Sem você Cadê os meus sentidos? Tá tudo com você Às vezes até duvido É louco esse querer É louco esse querer Me faz voltar ao tempo Não posso me perder Não posso me perder Devolva os meus momentos Devolva o que fui Pois hoje sou você A quem eu pertenci A quem eu pertenci Se regressasse Não iria me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje vivo A sua vida Até enlouquecer Pra quem Devo gritar Se até minha voz Você a fez calar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorrentada E não sou nada Sem você Sem você Sem você Tchau